Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Pá, alguém chama o Fred, o meu gajo está a balançar! Vocês têm de calourir! Vocês estão muitas para as filhas e tem de calourir humano! O calor humano é nada! Já tem de calourir humano! Está a ficar! Está a ficar! Está a ficar no ponto! Não sabe! Os cidadãos já estão em castelo! Já está a ficar claro em castelo! Já está a ficar gordinho! Já está a ficar gordinho! Está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí, está aí, está aí! 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 Está aí, está aí!